A mulher era oprimida na Idade Média. Você já deve ter ouvido isso, mas eu te pergunto. Como se explica a existência de numerosas condessas, duquesas e rainhas de próprio direito que governaram nações inteiras na Idade Média? Como se explica que as inúmeras religiosas tinham acesso à alta educação e eram tidas como grandes doutoras? Hoje nós entenderemos melhor qual era a real condição da mulher na Idade Média procurando entender este tema com sinceridade e seriedade. Sejam bem-vindos à terceira aula do curso Lendas Negras Medievais. Eu me chamo Lucas Lancaster, eu sou historiador, professor de História da Igreja e escritor. E em 2021 eu fundei a Escola de História da Igreja, que hoje conta com mais de 1.200 alunos. Lá você terá acesso a 91 aulas sobre a Idade Média, fora as que virão ainda. E quem se matricular até a próxima terça-feira, dia 23 de junho, ganhará o curso de Apologética Fundamental junto à sua matrícula. Então acesse o link na descrição e se matricule já. Uma das coisas que talvez mais tenha se enraizado na mentalidade coletiva é a ideia de que, na Idade Média, na civilização medieval, a mulher vivia num estado de perpétua opressão. Então, nesse ponto, logo de início, nós já remontamos ao erro que apontamos na primeira aula, que é tratar com uma uniformidade que não existiu mil anos de história. história europeia, mas dentro da Europa, nas mais variadas nações, nas mais diferentes regiões e nos mais variados contextos ao longo de dez séculos. Então, não é possível falar genericamente de uma mulher na Idade Média. Existiram condições das mais variadas que a mulher, na qual a mulher esteve ao longo destes séculos. Mas e a tarefa do historiador, quando vai analisar um período histórico mais longo, tentar identificar alguma linha de continuidade, alguma uniformidade, algo que se manteve ou algo que foi mudando, enfim. Em dez séculos, nós vemos, os historiadores, eles costumam subdividir a Idade Média das mais variadas formas, e é claro que nós aqui não conseguiremos abordar, em cada um desses momentos que compõem a Idade Média, a situação da mulher. O nosso objetivo aqui, até considerando o assunto das outras aulas, da aula anterior, que é a Inquisição, a aula seguinte, que é as Cruzadas, é observar qual era a situação da mulher naquele momento de apogeu da civilização medieval, que é o que eu chamo de cristandade medieval. Séculos XI, XII, XIII, XIV. O século XV ainda é tido, XIV para XV ainda é tido como Idade Média, mas já é ali uma ponte para a modernidade, para o mundo moderno. E dentre os historiadores que mais se debruçaram, que se debruçaram com profundidade sobre o tema mulher na Idade Média, é a historiadora, talvez, que mais se debruçou sobre esse tema, é a Regine Pernot, uma grande historiadora francesa do século passado. As obras dela eu recomendo que todos leiam, não apenas sobre isso, porque ela escreveu em dois livros bastante conhecidos dela, é a Mulher no Tempo das Catedrais, a Mulher no Tempo das Cruzadas, ambos traduzidos no português, até com um deles aqui, Mulher no Tempo das Catedrais, publicado pela Quadrante, Mulher no Tempo das Cruzadas, eu acho que a edição que eu tenho é de duas décadas atrás, eu acho que ele não está, vocês devem achá-lo na estante virtual, mas ela também escreveu biografias de grandes personalidades femininas da Idade Média, escreveu uma biografia de Santa Joana d'Arc, está em português, escreveu uma biografia de Branca de Castela, de Leonor da Aquitânia, de Santa Ildegarde, enfim. Foram os outros livros que ela escreveu, inclusive a bibliografia desta aula, como de todas, vocês podem encontrar no link que está aqui na descrição. E Regine Pernot, ela se dedicou muito a isso. Eu sempre, quando eu começo a falar sobre, já dei várias aulas sobre a mulher na Idade Média, eu sempre gosto de começar fazendo uma citação, que eu acho muito boa, de Regine Pernot, aqui no seu O Mito da Idade Média, no capítulo 6, essa é uma edição portuguesa do Mito da Idade Média, da publicação da Europa América. E ela conta, logo no início do capítulo 6, A Mulher Sem Alma, o seguinte, Nesse Ano da Mulher, que foi o ano de 1975, a cadência das referências à Idade Média tornou-se cansativa. A imagem da Idade Média, dos tempos obscuros de que se emerge como a verdade do poço, impunha-se a todos os espíritos e fornecia um tema, um tema de base para os discursos, colóquios, simpósios e seminários de toda a ordem. Ou seja, naquele ano lá da Mulher, 1975, se discutia sobre a Idade Média. Como eu evocasse, ela conta, né? Como eu evocasse um dia em sociedade o nome de Leonor da Aquitânia, que foi, que o considero a mulher mais poderosa do século XII, obtive imediatamente aprovações entusiastas. Então, Regina hipernou num encontro social, mencionou Leonor da Aquitânia, uma grande personalidade da Idade Média. E uma mulher dessas feministas disse, Que figura admirável, né? Numa época em que as mulheres não pensavam senão em ter filhos. Eu fiz notar que Leonor também parecia ter pensado nisso. Pois ela teve dez. E, dada a sua personalidade, isso não devia ter acontecido por simples inadvertência. O entusiasmo arrefeceu um pouco. A feminista, quando ouviu menção a uma que, frequentemente algumas biografias modernas, com absoluto recurso a interpretações imaginativas de fatos cuja interpretação é muito difícil, tentam construir em torno dessa, de outras também, mas de personalidades como Leonor da Aquitânia, colocar na boca dela, incutir no pensamento dela coisas que não eram nem um pouco próprias à sua época. Essa mulher que foi uma personalidade poderosa, em um tempo em que aparentemente só os homens mandavam, e que a mulher não tinha vez, parece uma... a menção a uma proto-feminista. Mas aí, Regina e Pernau apontam, bom, na verdade, ela era uma mãe também. Ela fez tudo o que fez, mas teve dez filhos. É um episódio cômico, mas se revela, de fato, como as pessoas não entendem nada da situação da mulher naquele tempo. A verdade é que a igreja, Daniel Ropes diz que a igreja, à medida em que, desde a queda do Império Romano, ela convertia as nações, ela, abre aspas, impôs aos homens a obrigação de respeitarem a dignidade de mulher, da mulher, que deixou de ser propriedade do marido e joguete dos seus instintos ou dos seus interesses. Ou seja, a mulher, diz Daniel Ropes, deixou de ser, na Idade Média, propriedade do marido e joguete dos seus instintos ou dos seus interesses. Significa que antes ela era? Sim. Por quê? E vejam que interessante. A Roma Antiga, pagã, e o renascimento neopagão, ambos tratados como bastante iluminados, a situação da mulher nestes dois, dessas duas épocas, a visão que se tinha da mulher em face do homem era bastante depreciativa para a mulher se observarmos o papel que a mulher tinha na Idade Média. Que a gente pernou, a mulher no tempo das catedrais, quando ela vai comentar o que era a mulher na Roma Antiga, ela diz o seguinte, na verdade ela está citando aqui um estudioso do direito romano, Robert Pili, O que diz respeito à mulher? Sem exagero, nem paradoxo, a mulher em Roma não era sujeito de direito. A sua condição pessoal, as relações com os parentes ou o marido são da competência da domus, onde o pai, o sogro ou o marido são os chefes todopoderosos. A mulher é unicamente um objeto. Isso na Roma Antiga Pagã. Mesmo quando a sua condição melhora no período imperial, tornando-se um pouco menos rigoroso o poder absoluto do pai, os historiadores afirmam a ideia que prevalece nos juristas do império e nesse ponto eles apenas exprimem um sentimento comum dos romanos é a de uma inferioridade natural da mulher. A mulher também não exerce qualquer papel oficial na vida política e não pode ocupar nenhuma função administrativa, nem na Assembleia dos Cidadãos, nem na Magistratura, nem nos Tribunais. No entanto, a mulher romana não está confinada ao Ginesseu, como estava a mulher grega, nem como estará mais tarde a mulher nas civilizações do Islã, prisioneira no Harém. Ela pode participar das festas, dos espetáculos e dos banquetes, ainda que não tenha outro direito senão o de estar sentada, enquanto na época o costumo manda que se come deitado. De fato, o poder do pai quanto ao direito de vida ou de morte sobre os seus filhos permanece total. Por exemplo, a sua vontade quanto ao casamento da filha continua muito importante. Em caso de adultério, só ele tem direito de matar a filha infiel, tendo o esposo apenas o direito de matar o cúmplice, o adultério do filho, pelo contrário, não será sancionado senão do baixo império com a restituição do dote da mulher. De resto, qualquer que seja a proteção que pouco a pouco o aparelho legislativo lhes conceda, principalmente a partir do século IV, a condição da mulher foi melhorando no Império Romano, com a pregação do Evangelho, um acontecimento decisivo produz-se na vida das mulheres. O Evangelho e a Igreja significaram uma transformação da condição da mulher. Não uma... Vejam, não se trata de algo revolucionário, não se trata de algo proto-feminista, não. Significa uma reordenação de uma desordem. Qual era a desordem reinante na civilização pagã? Da mulher enquanto um semi-ser humano. A Igreja reconhece a mulher como um ser humano e como possível de tornar-se filha de Deus, tanto quanto o homem através do batismo. Não se trata de se reconhecer uma igualdade entre o homem e uma mulher em termos acidentais ou mesmo em algo que vai além da sua dignidade. Homem e mulher são iguais em dignidade aos olhos da Igreja. Mas, tal como se vê desde o princípio, se reconhece as diferenças essenciais e acidentais do papel de cada um deles neste mundo. seja como for, na Roma Antiga a mulher era um objeto. E à medida que a Igreja foi assumindo as rédeas da civilização, as coisas foram de fato mudando a ponto de Jacques Legoff, um historiador que não é católico, que é um medievalista seríssimo, ele diz Isso está lá numa longa Idade Média de Jacques Legoff. Quando ele fala cristianismo medieval é a Igreja Católica. Os mitos que comumente se divulgam a respeito da Idade Média não resistem sequer a um estudo breve, mas bem fundamentado como este que estamos acompanhando aqui. Se você quer aprofundar os seus estudos, considere se matricular em nossa Escola de História da Igreja. Você terá acesso a mais de 100 aulas apenas sobre a Idade Média. Saia da Superficialidade, matricule-se pelo link no card ou na descrição. Basta pensar-se o amor e a devoção que se tinha pelas santas mártires dos primeiros séculos na cristandade. Pensa-se, basta lembrar que na Escola de História da Igreja nós temos muitas aulas sobre a conversão das nações bárbaras. Todas elas tiveram ou quase todas tiveram a participação de uma mulher na evangelização, não pregando, mas de algum modo abrindo as portas para o Evangelho. O caso mais notável, é claro, é Santa Clotilde entre os francos, mas também sua bisneta, Santa Berta e sua tataraneta, sua trineta, Santa Teoburga na Inglaterra, uma no reino de Quente, outra no reino da Nortúmbria, Teodolinda entre os Visigodos, Santa Ludmila entre os entre os boêmios, Santa Elioba, uma religiosa monja que foi chamada por São Bonifácio para a Alemanha para auxiliá-lo na evangelização, na Polônia, a Duquesa Dombrovska, na Rússia, Santa Olga. Eu até falei Teodolinda entre os Visigodos, entre os Visigodos e Ingonda, esposa de Santo Hermenio e Fildo. Assim como nos primeiros séculos as Santas Virgens, Santa Catarina, Santa Inês, Santa Blandina, Santa Ágata, Santa Martina, Santa Cecília, enfim, Santa Doroteia e tantas outras, elas pavimentaram com seu sangue a conversão do mundo antigo. também essas rainhas e essas princesas pavimentaram a conversão da civilização medieval. E, é claro, os costumes dos bárbaros não eram muito melhores que o dos romanos para com a mulher. Em igreja, à medida que ia convertendo os bárbaros, ela foi consequentemente melhorando a condição da mulher, por exemplo, impedindo as uniões forçadas, protegendo a mulher quando seus esposos queriam se desembaraçar delas. Muitas pessoas pensam em dissolubilidade do matrimônio, se tornou, a dissolubilidade do matrimônio, o direito de divórcio, se tornou, na cabeça das pessoas, algo para se defender a dignidade da mulher. Era a indissolubilidade que garantia o direito da mulher. A igreja, ao garantir a indissolubilidade do matrimônio, impedia que uma mulher fosse descartada, mandada embora por uma razão fútil da parte de seu esposo. E mais, ela, a igreja exigia, não exige até hoje, mas exigia em uma época em que, em razão dos costumes bárbaros, ainda havia uniões forçadas, pais ou responsáveis que, tutores que arrastavam as suas filhas para casarem com quem eles desejassem, temos a igreja instituindo a necessidade da livre concordância dos dois cônjuges, dos dois noivos. A mulher também tem ali, diante do sacerdote, que dizer se concorda ou não. E se ela não concorda, não acontece casamento. a igreja foi, então, na prática, ela foi criando uma série de garantias para a própria existência da mulher e pedindo que ela se tornasse joguete nas mãos de um marido fútil. Eu gosto sempre de lembrar quando Felipe II da França e se desembarassar da sua esposa Ingeborg da Dinamarca, sua segunda esposa, dizendo que o casamento não havia sido consumado no dia seguinte. Isso foi comunicado a ela, né? Ela começou a chorar e falou duas vezes. Roma! Roma! porque ela sabia que se havia alguém que poderia proteger os seus direitos, o seu direito de esposa, era o Papa. E o Papa protegeu, até excomungou Filipe Augusto porque ele havia abandonado a esposa. Continuamente os Papas, as autoridades eclesiásticas, repreenderam, excomungaram, o que não havia pena pior na Idade Média, interditaram os domínios de senhores, de reis que deixavam as suas esposas. E a mulher governava, bom, na cristandade, não era o mais adequado e nem o mais apropriado. Ah, o que quer dizer que a mulher não pode governar? Vejam bem, vejam bem, numa sociedade na qual a autoridade política é sobretudo uma autoridade militar que deve defender os seus súditos pegando em armas, é evidente que é melhor que o homem governe. É evidente. Mas, se pelas circunstâncias uma mulher fosse chamada a governar em razão daquela circunstância, a mulher reinava, a mulher governava. Sozinha, com seu marido, como regente, a mulher na Idade Média governou. Poderíamos listar algumas rainhas de próprio direito na cristandade. O Raca, primeira de Leão e Castela, Melisandra, de Jerusalém, Petronila, de Aragão, Constança, primeiro da Sicília, Sibila, de Jerusalém, Isabel, de Jerusalém, Berengara, de Castelo, Constança, segunda da Sicília, Joana, primeira de Navarro, Joana, segunda de Navarro. Rainhas regentes ou que influenciaram profundamente os destinos dos seus reinos, como esposas ou como mães, Ana de Kiev, Tereza de Leão, Matilde da Inglaterra, Leonor da Aquitânia, Adélia de Champagne, Beatriz da Borgonha, Leonor da Inglaterra, Branca de Castelo, Leonor da Provença, Leonor de Castelo, Maria da Hungria, Maria de Molina, Isabela da França. Pensemos nessas mulheres que de fato regeram os rumos da civilização medieval em determinados momentos. Pensemos naquela que, em primeiro lugar, Regine Pernod menciona, que é Leonor da Aquitânia. Ela nasceu em 1122 e morreu em 1204, uma longa vida de mais de 80 anos. Ela herdou, por herança de seu pai, de próprio direito, quando tinha 14 anos, 15, 14 para 15, o ducado da Aquitânia e o condado de Poitou, no sul da França. Um quarto da França pertencia a ela e ela governou. Foi depois, tornou-se por casamento rainha da França. Seu casamento foi declarado nulo e ela casou-se com o rei da Inglaterra. depois foi regente do seu filho, Ricardo Coração de Leão, quando este esteve na cruzada, governou durante algum tempo a Inglaterra por ele, depois pelo seu outro filho, João, até idosa, anciã. Viu-se obrigado a pegar em armas para defender os direitos do seu filho, como rei da Inglaterra. sua neta, Branca de Castela, que nasceu em 1118 e morreu em 1252, rainha consorte do rei Luís VIII da França e mãe do rei São Luís, que, quando seu marido morreu, viu-se viúva com sete filhos pequenos Ah, eu esqueci de mencionar, né? Leonor da Aquitânia teve dez filhos. Branca de Castela teve onze, muitos dos quais morreram ainda bebês. Quando ela se enviou o vô, quando ela enviou o vô, tinha seis filhos pequenos e grávida de um outro, e viu-se chamada a governar o reino da França, enfrentando todo tipo de dificuldade em nome do seu pequeno filho, São Luís, que ela criou para ser o que foi, e depois, já na velhice, teve que governar novamente a França, quando seu filho partiu para a Cruzada, morrendo enquanto regente. 150 anos antes, Matilde de Canossa, que nasceu em 1046 e morreu em 1115, ela que era senhora feudal de importantes feudos do norte da Itália, que foi a grande apoiadora do Papa São Gregório VII durante a querela das investiduras contra o rei Henrique IV da Alemanha. E já lá para o final da Idade Média, Santa Catarina de Siene, essa jovem religiosa, que nem era, na verdade, nem era monge, era terceira, mas que tinha uma grandeza espiritual tão grande que a ela todos reconheciam a autoridade de dirigir até assuntos políticos de importância a ela, todos acorrendo para receber conselhos e foi pelas instâncias dela que o Papa Gregório XI decidiu deixar Avignon e se instalar novamente em Roma. No século XII, quando tínhamos uma personalidade do calibre de São Bernardo de Claraval, este grande monge que dirigia, também pelo seu prestígio espiritual, os papas e os reis em muitos assuntos, havia também uma mulher que ele fazia às vezes entre as mulheres Santa e o de Garda. Essa mulher que desde a mais terra infância recebia revelações muito frequentes de Deus, que recebeu uma ciência infusa tremenda e que era consultada pelos bispos, pelos reis, pelas rainhas, pelos nobres, pelas comunas, sobre os mais variados assuntos para que ela, com a sua sabedoria, os orientasse. Algumas abadeças na cristandade eram autênticos senhores feudais. Em razão da dignidade da abadia que elas governavam, o poder delas era reconhecido, era tido, era respeitado como, de modo igual ao dos outros senhores. Havia conventos mistos, no caso, mistos, que havia um convento masculino, um convento feminino, com uma direção única. Havia casos em que mulheres eram, tinham jurisdição sobre conventos de homens, como é o caso da abadia de Fontevraud, fundada por Robert de Bricelli no começo do século XII. Era um convento de homem e de mulher e era a abadeça que governava os dois. E Regine Pernod arremata as considerações falando assim, se examinarmos os fatos, impõe-se uma conclusão. Durante todo o período feudal, o lugar da mulher na igreja foi certamente diferente do homem, graças a Deus, porque cada um tem o seu papel. E em que medida não seria uma prova de sabedoria o ter em conta que homem e mulher são duas criaturas iguais, mas diferentes. Mas foi um lugar eminente, que, aliás, simboliza perfeitamente o culto eminente também prestado à Virgem entre todos os santos. É claro, o amor que se tinha à Virgem Maria na cristandade, sobretudo na cristandade, a igreja católica sempre tributou grande amor à Virgem Maria, mas nos séculos 12 e 13 foram os que mais amaram a Virgem. A criatura mais amada na cristandade, criatura, porque Deus não é criatura, a criatura mais amada na cristandade era uma mulher, era a Virgem Maria. Vocês acham que isso não teria implicações sociais imensas? Tinha. E pouco nos surpreende que a época termine com o rosto de mulher, mas já termina com o rosto de mulher, o de Joana Dark, a qual, diga-se de passagem, nunca teria podido nos séculos seguintes obter a audiência e suscitar a confiança que no fim das contas dele. E quanto à sua instrução? Geralmente se imagina que as mulheres eram mantidas na ignorância. George Duby no seu As Damas do Século XII, ele fala que no Século XII as damas eram mais instruídas que os cavaleiros. Aqueles poetas que no próprio Século XII louvam a beleza, os atributos físicos da mulher, louvam sobretudo a condição intelectual das suas musas, a inteligência, a sabedoria, a perspicácia, a vastidão dos seus conhecimentos. Na verdade, a imagem que mais emerge dos registros é a da dama instruída, não é da dama ignorante. nós poderíamos citar aqui alguns exemplos de instrução feminina na cristandade. Pensemos, por exemplo, na famosa Heloísa, Heloísa de Argentu. Ela conhece não apenas das Sagradas Escrituras, dos Salmos, mas de medicina e pode ensinar as suas monjas, das quais depois ela foi abadesa, ela podia ensinar grego e hebraico. Muitos mosteiros femininos ministravam regularmente e localmente instrução às crianças. Havia escolas para os dois sexos na Idade Média. Em Paris, no século XIII, havia pelo menos 22 professoras que nós conhecemos pelo nome no século XIII. A enciclopédia mais conhecida do século XII é de uma religiosa, uma religiosa alemã chamada Rade de Landsberg. É o famoso Hortum Deliciarum, tem lá um dos mais belos conjuntos de iluminuras da Idade Média. Havia mulheres médicas. Vejamos, por exemplo, o caso de Santa Eudegarda, com vastos conhecimentos de medicina e que não eram consideradas bruxas. No século XIII, Santa Gertrude de Helf deixou, escreveu um estudo de gramática. quantos saltérios, que são livros com salmos, não são endereçados às mulheres. Muito sobreviveram o saltério da senhora tal, senhora da rainha tal, o saltério. Aquele trabalho de copistas que nós tanto atribuímos aos monges e realmente a maior parte do trabalho nesse aspecto foi desempenhado por eles. as mulheres também desempenhavam e não apenas religiosas. Havia copistas leigas. Que tinham isso como seu ofício. Nas grandes inquirições que São Luís promoveu na França antes de partir nas suas duas cruzadas, principalmente na cruzada de 1248, São Luís mandou pelo seu reino vários bailios e representantes seus para reparar injustiças e desfazer desmandos que os seus representantes haviam cometido nos anos anteriores. ele ouvia as pessoas e há notícias de mulheres indo lá fazer as queixas contra os representantes reais. Tem notícia de votações nas comunas medievais e as mulheres por vezes tinham o direito de votar nos assuntos da comuna. Tem até um caso emblemático em que eu não me lembro exatamente onde, mas houve uma votação importante e a cidade inteira votou de tal modo, de determinado modo e somente uma mulher votou do jeito contrário. tudo isso não seria possível vejam, isso tudo não era exceção, isso tudo não seria possível se houvesse institucionalizada na cristandade uma visão na Idade Média uma visão da mulher que fosse semelhante por exemplo a que predominará a partir do Renascimento quando ressuscitaram os padrões antigos de pensamento. Aqui, Regina Eperneau fala disso. O quadro que se destaca do conjunto desses documentos apresenta para nós mais de um traço surpreendente pois se vê por exemplo as mulheres votando como os homens nas assembleias urbanas ou nas das comunas rurais. Muitas vezes nos divertimos em conferências ou exposições várias a citar o caso de Gallardini de Frouchot que num arrendamento proposto aos habitantes de Calterto nos Pirineus pelo Abarde de Saint-Sevan foi a única a votar não enquanto todo o resto da população votou sim. O voto das mulheres não é em toda parte expressamente mencionado mas isso pode ser porque não se visse necessidade de o fazer. Nos atos notoriais é muito frequente ver uma mulher casada agir por conta própria abrindo por exemplo uma loja ou um negócio e isso sem ser obrigado a apresentar uma autorização do marido. Finalmente os registros das derramas quando nos foram conservados como é o caso de Paris no final do século XIII mostram uma multidão de mulheres que exerciam profissões professora médica boticária estucadora tintureira copista miniaturista encadenadora etc. Só no final do século XVI por um decreto do parlamento dotado de 1593 é que a mulher será afastada explicitamente de toda a função do Estado na Idade Média não lhe era vedado. E uma outra coisa importante na educação dos filhos a educação dos filhos era tida como uma obrigação tanto da mulher quanto do homem e nós podemos retroceder para antes deste período de apogeu da civilização medieval remontemos por exemplo ao século IX o século da decadência carolíngia há um documento muito interessante de uma mulher bastante instruída mas a respeito da qual nós pouco sabemos era a esposa de um importante feudatário do sul da França chamada Duoda é muito interessante a carta que Duoda escreveu dando orientações instruções para o seu filho instruções de ordem religiosa instruções de ordem moral instruções de ordem intelectual esses exemplos todos eles são eles funcionam em termos de fonte histórica como indícios de uma situação que provavelmente não era pontual repito uma sociedade que reconheceu a mulher a possibilidade de ser tudo isso mas ao mesmo tempo perdão a sociedade medieval reconheceu a mulher a possibilidade de ser tudo isso mas ao mesmo tempo sem negar a própria essência feminina que aos olhos da igreja é sim vocacionada a ser mãe e se ela possibilitou se a igreja possibilitou na idade média que a mulher fosse reconhecida em tal dignidade a ponto de ser impossível instruir-se e por vezes até governar não foi para anular a condição essencialmente feminina que era ser a mãe das nações a mãe dos povos na idade média não parece ter havido essa esse conflito aparente é branca de castelo é ao mesmo tempo uma mulher que governa mas é uma mãe de 10 filhos e ela não perdeu nada da sua feminilidade ela sempre foi mulher nunca tentou imitar um homem bom não a mulher não era rebaixada na idade média mas ao mesmo tempo ela era considerada como que ela é uma mulher e amada como tal Daniel Hopes arremata dizendo essa exaltação da mulher é obra do cristianismo que lhe apôs o selo supremo quando apresentou a imagem da mulher mais pura mais bela ornada de todas as graças a Virgem Maria repito não houve época em que a Virgem Maria mais foi amada do que durante a idade média e gostaria de encerrar novamente com aquela citação de Jacques Legov o cristianismo medieval longe de reduzir a mulher a um papel secundário deu-lhe um verdadeiro lugar ao lado do homem mas essas coisas não são ensinadas ensina-se o contrário ensina-se que a mulher era oprimida ensina-se que a mulher era tida como sem dignidade ensina-se que havia cinto de castidade que o homem amarrava um cinto na esposa para garantir que ela seria fiel durante suas ausências é isso que é ensinado é atribuído à inquisição medieval instrumentos de tortura chinesa instrumentos de tortura que foram criados no século 17 na internet vocês veem continuamente isso por isso que é preciso que nós estudemos é preciso sair da superficialidade é necessário conhecer a história da igreja com profundidade é para isso que eu fundei a escola de história da igreja com a escola você conhece a história da igreja em profundidade com aulas baseadas em dezenas de livros ou mais mais na verdade vocês podem ter visto pela bibliografia que nós disponibilizamos e com acompanhamento então para você entender como isso é possível eu vou explicar para você como funciona a escola existe um curso principal curso de história universal da igreja que vai abranger toda a história da igreja desde a fundação até os tempos mais recentes nós já estamos no século XIII e nós fizemos recortes de toda a história da igreja para possibilitar o maior entendimento dos alunos sobre a igreja antiga são 42 aulas sobre a idade média já tem 91 aulas até o momento haverá mais e também nós temos cursos de aprofundamento que complementam o curso principal nós temos um curso de patrística um curso sobre a história de Roma um curso sobre o sentido católico da história um curso sobre a vida de São Luís um santo cuja vida eu escrevi é um curso de geografia histórica para ajudá-los a situar em cada momento da história onde as coisas aconteceram as aulas do curso principal que é o curso de história universal da igreja tem material de apoio próprio escrito por mim existe nós estamos atrasados com algumas aulas nós estamos atualizando aí vocês podem perguntar mas é uma plataforma de cursos online não nosso objetivo não é vender nosso objetivo é ensinar a história da igreja nosso propósito é esse contribuir com a restauração da cultura católica no Brasil através trazendo de volta a história da igreja para isso não bastava criar uma plataforma de cursos vender assinaturas e deixar os alunos se virarem não nós estamos dedicados a um projeto pedagógico é sólido nós queremos dar a vocês os meios para aprender a história da igreja nós temos um programa de estudo passo a passo pormenorizado intercalando as aulas dos cursos de acordo com uma ordem lógica você vai se programar vai avaliar quantas aulas você pode assistir por semana se duas se três se quatro se cinco e vai escolher o material o plano de estudo de acordo com a sua disponibilidade mesmo quem só pode assistir uma aula por semana tudo bem basta você seguir a ordem das aulas do curso principal nós temos monitorias mensais nós temos a possibilidade de fazer comentários e perguntas na plataforma nós temos uma coordenação pedagógica isso tudo porque nós nós podemos dizer com certeza que na escola de história da igreja você terá os meios necessários para conhecer a história da igreja em profundidade acompanhado então matricule-se na escola tudo que você precisa é reservar 59 reais por mês e pelo menos uma hora e meia por semana é possível para você você consegue reservar essa quantia e esse tempo para os seus estudos existem várias formas de pagamento você pode adquirir no cartão de crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes você pode fazer um pix à vista boleto à vista também para quem não pode usar o cartão e quer parcelar você pode adquirir pelo boleto parcelado em até 5 vezes de 130 mas lembrando que a assinatura da escola é anual você pode dividir o valor mensal em 59,90 mas a assinatura é anual na nossa quarta aula iremos examinar uma outra lenda negra nós vimos a lenda negra do obscurantismo a lenda negra da inquisição da opressão à mulher e falta-nos agora conhecer a cruzada as cruzadas ao lado da inquisição talvez seja aquele ponto mais lançado aquela acusação mais lançada na frente da igreja rosto da igreja como uma recriminação por algo de terrível que ela fez no passado mas o que foram de fato as cruzadas nós vamos compreender na próxima aula espero você a lenda negra 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 à lenda negra Obrigado.